Olá! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Keila Leão e hoje eu estou aqui para dar uma aula sobre 7 dicas infalíveis para superar o amor perdido. Mas antes de mais nada, eu quero me apresentar para você. Eu sou a Love Teacher, a professora do amor. Quero convidar você a se inscrever nesse canal, ativar o sininho e fazer parte da nossa comunidade. Então, veja, você está sofrendo? Você perdeu alguém? Você teve que se afastar de alguém e algo deu errado? Então, vem comigo porque eu vou ensinar você a superar, certo? Primeiro ponto, não pense nas qualidades do amor que você perdeu. Porque se você ficar pensando nas qualidades, você vai estar alimentando esse amor, tá bom? Pense nos motivos que te fez afastar. Toda vez que você sentir saudades, você tem que lembrar dos motivos que te afastou desse amor. Porque só assim você consegue reforçar seu coração para ter força para continuar sua vida bem mesmo, sabendo que aquela pessoa não faz mais parte da sua convivência. Tá bom? Boleito. Voltamos para o segundo ponto. Encontre algo para focar a sua atenção. Então, se coloque projetos. Hoje eu vou reformar minha guarda-roupa. E se dedique ali reformando, vendo cores, pensando em coisas. Não fique com a mente vazia. Porque quando você estiver com a mente vazia, você vai estar pensando em algo que te deixa triste. Porque você está passando por uma fase difícil. Então, ocupe sua mente o tempo todo. Beleza? Próximo item. Para superar o amor perdido, mude a sua rotina. Porque geralmente, quando a gente tinha convivência com alguém, a gente tinha rotinas juntos, né? Então, você tinha o hábito de dar bom dia direto. Você tinha o hábito de passear por aquela mesma praça. Você tinha o hábito de passear todo fim de semana no shopping. Então, evite isso. Quebre rotinas. Mude suas rotinas. Para que você comece a criar novos hábitos e possa superar essa dificuldade. Cuide da sua autoestima. Vá malhar. Vá passear. Compre roupas novas. Mude o seu guarda-roupa. Se dê a oportunidade de mudar seus sapatos, sua maquiagem. Mude seu penteado, seu corte de cabelo. Mude quem você é. Não é a sua essência. Não é seu jeito de ser. Mas se dê a oportunidade de renovar. Ah, eu gosto de salto alto com tiras. Então, vá comprar um outro salto alto com tiras. Mude. Reformule. Troque de óculos. Troque de boné. Troque de roupa de malhação. Mude. Se sinta uma nova pessoa. Tá vindo aí. Tá começando. Nós estamos no início. Nós estamos no fim de um ano. Início de outro ano. Eu tô gravando esse vídeo ainda em dezembro. Eu não sei se esse vídeo vai em público em janeiro. Só na hora de programar que eu vou saber. Então, tá começando tudo novo agora. A cada momento você pode fazer tudo novo. Então, mude. Se dê a oportunidade de mudar. Mude o seu visual para renovar-se. Exclua as lembranças para superar o amor perdido. O que é que eu chamo de excluir lembranças? Exclua cartões. Não guarde cartas. Não guarde memórias. Porque essas coisas ali faz sofrer. Então, exclua. Elimine. Jogue fora todas as fotos. Jogue fora conversas. Jogue fora tudo que você tiver que te lembre aquela pessoa querida e que te faz sofrer. Evite amizade no começo. Então, você quer esquecer a pessoa? Não deu certo o namoro? Não deu certo até mesmo o casamento? Você precisa se afastar. Você precisa viver o luto. Quando você sentir que você já esqueceu, que você superou aquele amor, aí você pode manter convivência, conversar e etc. Mas, enquanto você se sentir apaixonada, apaixonado, é bom que você se afaste. Se ligou aí? Essas dicas são matadoras. Se liga nela. Vamos adiante. Simbora ser feliz.